fala galera que está falando de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de craft royale galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu algumas vitórias foi muito bem nesse vídeo que a gente está em busca que ainda de aqui para a arena dos construtores nossa quase não sei o que eu falando oficial aqui a oficina da oficina dos construtores ali é conseguir falar então vamos que vamos aqui ó a gente precisa está aqui com vou mostrar você a gente está precisando ali de mil e setecentos troféus está aqui ó com 1614 troféus ali a gente está ali rumo à arena alegra mas eu confesso a vocês galera conseguir chegar lá mas cai de novo tá muito difícil galera galera vem jogando muito épicamente ali ó temos algum baú aqui pra gente abrir mas primeiramente eu quero mostrar alguma coisa aqui a vocês galera a galera que eu tô jogando só tá jogando esse daqui todo mundo que eu peguei eu acho que uns 10 que eu peguei tá tudo jogando aqui nossa bater aqui no microfone de novo aqui ó se querer ter um vídeo também combate mais ó todo mundo aqui tá jogando aqui com esse década então esse década que é muito bom mas eu confesso a vocês que eu não consigo jogar com esse deck ele é muito difícil a hora que eu joguei eu acho que uns cinco jogos em com esse década aqui e eu empatei empatei triga um atrás do outro ali com esse década aqui então não gostei muito a gente não ficar empatando não é muito bom então eu vou jogar aqui ainda o nosso década que eu não ou botei aqui no lugar que o mago que é um mago aqui que eu não consigo jogar com o mago que não tinha na equipe então vou deixar isso aqui vou fazer esse vídeo aqui com essa mesmo década então sem mais de longa a gente tá falando que eu botei primeiramente aqui o baú aqui de madeira que a gente conseguiu de 50 de moedas só vem porcaria aqui nesse baú então bora ver outro aqui ó vem ali mais três cartas 50 de moedas duas gemas muito bom e o zap ali que a gente não usa teve aqui o corredor é pelo menos aqui vem duas gemas ali pra gente então bora ver aqui ó tem aqui para abrir o baú aqui tem ouro aqui é 124 ouro zap novamente tem ali boa esse aqui eu gosto ali para destruir ali o exército de esqueleto e também para destruir ali é o século que é espírito de fogo aqui aqui pra gente e tem que a valquíria também que é uma carta muito boa e tem aqui goblins aqui lanceiros é o goblins e não sei qual é a faquinha não sei qual é não se você quer os copos ali pode também tem aqui mais um baú agora tem aqui o baú do clã aqui ó pra gente abrir deixa eu vim aqui pra gente abrir aqui o baú do clã aqui ó aqui ó aqui a baú do clã aqui hora que abrir abrir aqui o baú aqui a gente só 660 ali de ouro tem ali o zap tem aqui também boa mas é que espírito de fogo ali pra gente tem aqui o canhão casinoso e tem um corredor novamente boa e uma carta épica aqui ó gelo aqui boa tava esperando não tava esperando muito aqui essa carta mas é muito boa uma carta nova aqui para o nosso deck ali ó é espírito de gelo ali pode ver que tem aqui ó alguma coisa aqui que a carta nova que a gente desbloqueou ali né que aqui espírito de gelo é contra o nosso 4 de é uma carta boa hein galera a gente pode adicionar aqui no nosso deck futuramente mas primeiramente deixa eu ver aqui a gente jogar ali contra fazer uma batalha ali ó a gente quer mostrar também aqui o nosso clã aqui a classificação do nosso clã a gente tá aqui em segundo colocado aqui o primeiro é Mateus aqui nosso membro também e a gente pau ali vinhamos ali brigando ali pelo 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 pau ali então vamos que vamos aqui ó uma batalha a gente tá falando muito aqui já se passou ali três minutos e pouco ali então bora em busca aqui de uma batalha bora ver quem vai lutar ali com gente boa gosto demais aqui quando o jogo aqui carrega rapidão mas bora ver se vai ali ser rapidão ali 82 ali é pensei que é rapidão mas demorou um pouquinho mas tá de boa vamos que vamos aqui bora que tentar fazer um combate eu vou tentar que começa aqui com nossa nossa bruxa aqui desse lado e o jogo tá bugado é logo logo vi que o jogo tava bugado aqui ó bora tentar botar aqui nosso nosso dragão aqui bota aqui desse lado aqui nossa nossa mosquiteira que a gente tá ali nossa ele congelou nossa e não foi muito bom esse negócio é que ele não gostei desse dessa atitude dele não de congelar ali nosso nossa mosquiteira na nossa ele botou aqui o excesso esqueleto vou deixar deixar ele atacar ali agora tentar pensar mais na frente ele deu ali até um pouco de dano ali da nossa a nossa coisa vou começar aqui botando aqui nosso pecão aqui desse lado e vou botar aqui a bruxa se carregar o jogo se carregar rapidão ali se carregar rapidão bota aqui nossa bruxa aqui nossa bruxa aqui ó bora tentar aqui arranjar um combo daquele lado desse lado aqui bora destruir essa bruxa aqui se o nosso carregar rapidão aqui ó a gente conseguiu ali fazer um bom combo ali é vou deixar a bruxa ali acho que nosso e nossa tem um dano épicamente épico ali na nossa torre ali mas bora tentar aqui fazer uma reforma mas o combo acho que não vai dar muito tempo vai 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 derrubou até voltou ali o dragão então o dragão está na frente é boa tá aqui nossa mosquiteira que desse lado para tentar nossa ele vai levar nosso nosso pau nossa coisa ali vai 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 demorou um pouco ali nosso espírito de fogo boa permanente a gente levou ali uma torre dele e ainda temos ali um bom dano ali na na torre de eu vou botar aqui na sua nossas coisas aqui para proteger que nossa torre boa e tocar nossa torre pode ser aqui bota aqui ó nosso pecão aqui desse lado bota aqui nosso pecão deixe tacando ali será que desistiu galera será que desistiu e volta aqui nossa bruxa que nesse lado e do outro lado ali a gente bota aqui o nosso eu acho que já é conseguiu levar ali a torre de já galera acho difícil ele tentar parar aquele como é deixar que a gente chega aqui mais perto e meter aqui a bola de fogo nela aqui para nossa torre ele atacar ela aqui ó pronto conseguiu levar a bruxa dele e três coroa aqui começamos muito bem que o vídeo 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 aqui de três coroa contra a língua só aí ele também tem um clã de grande beleza bora por aqui ó bora para a busca de mais uma batalha ali a gente foi muito bem aqui e começamos bem ali conseguimos ali algumas coroa então bora em busca de mais uma batalha aqui ó seu primeiramente quero ver o negócio aqui é tá tudo certo ali então vamos aqui em busca de mais uma batalha começou muito bem ali com a vitória ali três coroas em cima ali do nosso amigo ali então bora em busca aqui de mais três coroa galera esse é o combo que eu venho usando ultimamente que é o da bruxa com o nosso pecão nosso começou congelando ali não gostei dessa atitude do jogo não em não gostei mesmo da atitude do jogo para tentar aqui ó botar aqui o nosso exército nosso coisa aqui volta aqui a bola de nossos coisa que eu para tentar aqui matar esses coisa dele aqui ó pronto começou os nossos defendeu muito bem a gente tem uma defesa aí nossa nossa bruxa já é eu pensei que a gente ainda bem mais nossa bruxa ele morreu beleza ele botou ali esse negócio ali então vai ser mais difícil da gente chegar ali do na torre dele eu vou botar aqui desse lado aqui nosso pecão acho que eu quero carregar aqui mais um pouco chega aqui eu vou botar aqui nosso pecão aqui desse lado vou derrotar aqui a bruxa dele aqui ó derrotar a bruxa dele aqui e bora deixa eu ver se derrotou nosso pecão ali em dois tempos a gente foi mal aqui em como é como você botar ali e botou agora ali o coisa dele aqui ó bora botar aqui nosso nossa mosquiteira aqui bora tentar levar aqui o coisa dele a conseguir conseguir levar ali é tocou na nossa torre ainda ali mas a gente conseguiu levar ali o o balão dele agora tem que tá mal qual é nossa é pra ter botado não deu muito tempo botar ali o nosso nosso bebê dragão vou botar aqui o nosso exército querido aqui para proteger aqui nossa coisa aqui bota aqui nossa bola de fogo aqui que a gente não evoluiu gente que nossa nossa tá forte um bichinho dele ali e deu um dano ali muito chato já tem uma coisa da gente eu vou botar a bola de fogo aqui ó proteger aqui nossa torre nossa torre agora leva ali de boa ali bora ver o que a gente pode fazer ele também está o dano dele ele tá empata aqui com a nossa torre vou botar aqui ó nossa você botou ali o coisa dele ali beleza então bora esperar aqui ó vou esperar aqui um pouco encher aqui nosso elixir encher então bora botar aqui nosso tentar um combo aqui ó bota aqui nossa bruxa vai 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 ataca bruxa não bruxa ali a torre bruxa bruxa não bruxa não bruxa fizesse mal coisa bruxa a gente foi mal bruxa porque a gente fizesse isso dona bruxa tá aqui ó nossa esqueteira desse lado bora botar aqui nosso exército esqueleto bota aqui nosso coisa que tentar quebrar esse combo dele bota aqui nosso bebê dragão vai bebê dragão vai bebê dragão vai bebê dragão bota bebê dragão é não consigo botar o bebê dragão e ele levou aqui nossa torre épicamente épica galera mas beleza então bora tentar aqui ó bota aqui nosso pecão e ele foi mal de novo aqui porque acertou nosso pecão aqui bota aqui nossa mosquiteira desse lado aqui ó vamos tentar levar coisa dele bota deixa carregar aqui vai 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 carrega bota aqui nosso nosso exército servos aqui vai levou ali pelo menos conseguimos ali se proteger mas vai acabar o jogo já vai acabar o jogo ali vou tentar empatar esse jogo aqui essa bola de fogo acho difícil não dá tempo assim perdemos ali para o nível 7 nível 7 a gente é nível 6 aí pegou nível 7 ali perdemos aí nossa derrota que é uma vitória e uma derrota aí no vídeo beleza se eu consigo ali pelo menos um jogo como você vocês uma vitória ali e uma derrota aí e perdemos ali alguns troféus se ela ainda eu acho que o final sobre o vídeo ele está um bom tamanho aqui teve alguém ali expectando ali nossa jogada eu acho que foi isso aqui uma lepathy alves ali estava expectando ali nossa batalha ou foi alguém ali amigo daquele carinha que estava jogando com muita gente eu consigo só uma vitória aí no vídeo eu acho que eu estava pensando também fazer um vídeo desse aqui um macho vai demorar mais então é isso aí próximo vídeo faça que vídeo aqui desse 2 com 2 versus 2 aqui galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí